Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal, também fã. Faz notícias de filme séries, o filme bastante sensacional da tarde é... Hotel Trans... Hotel Transilvania 2. Esse filme é uma animação, é um filme de comédia, filme fantasia. É um filme de 2012, é o segundo filme. Hotel Transilvania tem três filmes. É um franquia muito conhecida, tem vários filmes bons. É o filme passar na sessão da tarde. O filme Hotel Transylvania tem um orçamento de R$ 80 milhões. O filme arrecadou R$ 473 milhões. É uma boa arrecadação para o filme Hotel Transylvania 2. Após o nascimento de Dennis, o filho de Mavis e Johnny, o Drácula fica preocupado com a possibilidade do Neto ser um humano e para assumir novos testes para virar um vampiro de verdade, enquanto Mavis e Johnny aproveitam as férias. Os dubladores do filme Hotel Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin Jane e vários atores conhecidos que dublam o filme de comédia. Selena Gomez, conhecida por Feiticeiros de Happy Plays. O filme teve uma aprovação no site crítica, um site crítica bem conhecido, Hot Traumatoys, 45%. E o filme que venceu de melhor filme animado, Keyshot Awards, de 2016, do Hotel Transylvania 2, venceu. Se você gostou, se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes. Esse é o filme passar na sessão da tarde, o Hotel Transylvania 2, bem conhecido os filmes, tem filmes muito engraçados. E até a próxima! Se inscreve no canal e tchau! PODER DE RAIO! PODER DE RAIO! Esses raios vão te derrotar sempre. O quê? Raios? Tudor, seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito rápido. Vou te acertar tudo. Seu poder é muito fraco. Meu depo. É MUITO DAHORA! Arraga essa barreira, eu sou. Vai ser fraco. Sério, você continua, ainda é muito fraco, para um super-herói. Vou te acertar tudo. Você nunca vai me derrotar. E aí, irmão, tu treinou meus poderes. Irmão, Oscar Smith. Eu vou ser maior. Vou ser mais forte que você. Contrair meus poderes. Beijo, amigos. Esses poderes vão ficar mais fortes que você. Irmão, Oscar Smith. Você é um super-herói mais forte. Irmão, você não me alcança. Eu sou muito mais rápido. Irmão, espera. Vou te acertar, irmão. eu vou te acertar. Irmão, seus poderes estão fracos. O que? Irmão, Irmão, eu vou te acertar isso. Não é me acertar esse jogo não, né? Irmão, o que você está fazendo? Irmão, você vai se tocar tudo. hoje, o que você está fazendo? Oi, irmão. Oi, irmão. Sérgio, o que está acontecendo aí? Irmão, Oscar, eu estou aqui, fugindo de dinossauro. dinossauro. Onde você está? Dinossauro? Dinossauro? Ué? Ô, Sérgio, cuidado. Está tendo uma vetania de folhas. Cuidado, cuidado, cuidado. Estou vendo meus poderes. Está tão divertido aqui. eu estou parando as folhas. Está muito divertido. Eu estou brincando com as folhas com a ventania de folhas. Está muito divertido, Oscar Smith. Estou vendo meus poderes. eu estou pensando em um tubarão. Eu estou pensando em um tubarão. Tubarão. Uma ideia. Eu vou admitir o conteúdo como crocodilo. Legal, né? O que você quer? Aí, senhor, você é muito lento. Se não é o velocista barravo que eu. Eu sou muito mais forte. eu serei o velocista mais rápido do mundo. Que o nome é? Sou Tudor. Eu uso essa voz minha para impressionar. Todo mundo vai saber que eu sou o velocista mais rápido do mundo. Eu serei o velocista mais rápido do mundo. E já foi. Irmão, temos um problema. Tudor apareceu de novo. Irmão, o Tudor apareceu de novo? É. você tem que correr com o wheel, né? Para calço. Quem tem a maior velocidade, super velocidade. você é muito lento. Você é muito lento. E aí, super herói. Sempre vence.